Em Porto Alegre, Raul Ponte e Fortunati ganham a eleição no primeiro turno. Pra Porto Alegre continuar mudando, Raul Ponte e Frente Popular. Eu quero é mais, mais uma vez. Com Raul Ponte, com Raul Ponte, o povo é quem diz. É Raul Ponte. Eu quero é mais, mais uma vez. Quero ganhar, quero ficar, ficar feliz feliz. Essa cidade já teve a coragem de mudar. Com Porto Alegre, mais alegre, pide o pino. Uma cidade onde manda a vontade popular. Pra mudança continuar, Raul Ponte e Prefeito, uma nova estrela brilhar.